Vai MK, manda pra elas Vai correr perigo, vai fuder com o bandido Toma! É molebolado, sentado, vai e vai É molebolado, sentado, vai e vai Então vai nessa Deixão 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 Então vai nessa Deixão 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 Vai MK, manda pra elas DJ MK, moleque sinistro Seu bom! Vai MK, manda pra elas Vai correr perigo, vai fuder com o bandido Toma! Deixão Deixão É molebolado, sentado, vai e vai Então vai nessa Deixão 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 Seu bom